Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo e Trabalho aqui do aplicativo AB de Bolso. Está chegando a hora da sua prova e nada melhor do que a gente revisar. Pois é, então eu trouxe para você aqui alguns pontos centrais, alguns pontos que certamente podem aparecer na sua prova. Eu sempre falo isso para os alunos que trabalham comigo na parte da mentoria. A gente tem lá o nosso mapa da mina, então a gente consegue desenhar os dispositivos que foram cobrados uma vez, mais de duas vezes, mais de três vezes. Ou seja, aqueles dispositivos da CLT, das súmulas, das OJs, da própria legislação, que são claros que podem aparecer novamente na sua prova. É claro, a questão não se repete, mas a ideia central, o dispositivo legal, pode de fato aparecer. Então, vamos revisar, vamos então retomar aí esses pontos chaves, esses pontos principais, depois do seu estudo, que você já fez, é claro. Mas, já que o domingo se aproxima com a sua prova, então é bom que você revise, você faça aí um checklist do que você tem que dar uma revisada, o que você está 100% bem. Bom, vou deixar logo de cara para vocês um convite para participar, e pode ser que apareçam dúvidas, claro, lá do nosso grupo do Telegram, onde estou postando sempre dicas para vocês, notícias, atualizações, tem lá o quiz, tem vídeos com aulas. Então, é só você pegar o seu celular, momento é esse agora, dá para você ir direto no QR Code, deixa eu colocar para você no QR Code aí, para entrar direto no nosso grupo do Dicas do Telegram, grupo lá exclusivo do Renzete, só você ir lá. Ou então, me chame via Instagram, é o arroba prof. Renzete, me segue lá, que eu posto muita coisa bacana no Instagram também, e me chama via direct para falar comigo, então fica aí o convite. Inclusive, não esqueçam daquela postila, que eu sempre deixo para vocês, o e-book gratuito, de súmulas e ojotas do TST, ordenado por ordem lá, bonitinho, tem lá um índice, aí é direto no meu site, rogerorenzete.com.br, é gratuito esse material. Se não conseguir ir pelo site, me chama lá no direct do Instagram, fala, sou aluno do AB de Bolso, quero a postila de súmulas e ojotas, que eu mando para você o link, te explico direitinho como é que você faz para pegar ela de forma gratuita, e com o nosso QR Code aí, para participar do nosso grupo de dicas. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então lá, vamos fazer o nosso top 10 aí, com as principais dicas, principais dispositivos, principais, vamos dizer assim, aquele quase, é mapa da mina mesmo, né? O que você acha, Renzete, que vem na minha prova no domingo? Vamos lá, nossa dica de número 1 envolve o tema de jornada de trabalho. A gente sabe que é o maior tema direito do trabalho, então é um tema que tem uma incidência muito grande de ser cobrado em diversos pontos, né? A gente fala em jornada, mas tem vários sub-itens. Seria o tema principal. O que é importante que você lembre? O básico primeiro, a jornada legal, a jornada constitucional, previsto no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. A gente sabe, jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Essa é a jornada legal, é a jornada constitucional. Pois bem, pode prorrogar a jornada? Pode. Aí é para o artigo campeão do exame de ordem, que é o artigo 59 da CLT. Eu posso prorrogar, por número não excedente, 2 horas, então não posso passar, ultrapassar, 2 horas. E agora, olha o pulo do gato aqui. E essa prorrogação pode ser por acordo individual ou previsão em norma coletiva. Então, acordo individual ou norma coletiva. Cuidado! Com a reforma trabalhista foi retirada aquela exigência de acordo individual escrito. Não, só se fala em acordo individual ou previsão em norma coletiva, tá? É o artigo 59 da CLT. Uma dica que eu te dou aqui na nossa revisão, nesse nosso bate-papo, todos os artigos, alguma súmula que eu fale, você anota do ladinho no seu bloco de notas, no seu caderno, depois você lê o dispositivo. Vai ficar bem mais didático e a gente assim conversa de uma forma muito mais leve e com muito mais informações, já que é uma revisão, é um aulão revisão. Um outro ponto interessante é o banco de horas. Também a FGV ama. Banco de horas, tem que lembrar que nós temos hoje duas modalidades banco de horas. O banco de horas anual, que sempre existiu, e o banco de horas semestral. Aí é o pulo do gato, né? Então, tem que lembrar. Quando eu falo no banco de horas, deixa eu abrir logo uma telinha para vocês aqui, a gente faz um desenho, né? Quando eu falo no banco de horas, vamos chamar assim. Quando eu falo no banco de horas anual, eu preciso lembrar que esse banco de horas, ele só pode ser por norma coletiva. Só por norma coletiva. E aí você, examinando, já tem que de cara lembrar. Norma coletiva é um gênero que comporta duas espécies, o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho. Isso vem no automático com você, tá? Norma coletiva, gênero, que comporta aí duas espécies. Então, só por norma coletiva, só, só. E a compensação ocorre no prazo máximo de um ano. Compensação no prazo máximo de um ano. Olha aqui uma dica que eu vou te dar. O que é compensação? Compensação é redistribuição de horas. Isso quer dizer o seguinte, eu trabalho um pouquinho mais hoje, você não me paga horas extras e você me dá um outro dia com descanso, com folga ou eu saio mais cedo. Essa é a ideia de compensação. Então, esse regime de banco de horas anual é exatamente isso. Vamos imaginar que você trabalha hoje pra mim mais duas horas, ok? Eu não te pago essas duas horas a mais e eu tenho até um ano, eu, empregador, pra te dar essas duas horas, não com dinheiro, mas sim como descanso. Esse banco de horas anual, tradicional, sempre existiu, não foi alterado pela reforma trabalhista, perdão. Ele só pode ser por norma coletiva, só, só. E qual é o grande segredo agora, né? Pulo do gato, na verdade. Nós temos agora o banco de horas semestral. Agora, após reforma, nós temos o banco de horas semestral. E esse banco de horas semestral, ele pode ser por acordo individual, exigiu formalismo aqui, hein? Escrito. Esse pode ser por acordo individual escrito, mas a compensação vai ocorrer no período máximo, vou colocar aqui embaixo, tá? De seis meses. Compensação no período máximo de seis meses. Artigos, vou colocar aqui, artigo, na verdade, 59, parágrafos, leitura obrigatória, segundo e quinto da sua CLT. Está lá. Então, está aí o banco de horas anual, vou compensar no prazo máximo de um ano e o banco de horas semestral, vou compensar no período máximo de seis meses. Banco de horas anual, norma coletiva, banco de horas semestral, acordo individual escrito, tá? Pulo do gato. Tem que saber isso aí, porque isso aí está aparecendo bastante nas provas. Dica número dois. Ainda em jornada, um subtema. Intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada é o intervalo para repouso e alimentação. Primeira pergunta. FGV gosta. Todo empregado tem direito ao intervalo intrajornada? Todo empregado, não. Se eu laboro até quatro horas diárias, eu não farei jus ao intervalo intrajornada. Fará jus ao intervalo intrajornada quem trabalha mais de quatro horas até seis horas diárias, cujo intervalo, de acordo com o artigo 71 da CLT, vai ser de no mínimo 15 minutos. E quem trabalha mais de seis horas, intervalo de no mínimo uma hora, podendo chegar a duas horas, tá? Isso aqui é importante que você saiba. Agora, cuidado. Quando o intervalo intrajornada para repouso e alimentação não for concedido ou for concedido a menor. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu trabalho oito horas diárias. Se eu trabalho, a questão que falou, oito horas diárias, eu faço o juiz de um intervalo de no mínimo uma hora. Imagina que o empregador só está me concedendo diariamente 30 minutos. Ele está me roubando todos os dias 30 minutos. Como é que isso foi pactuado? Entre ele, falou que vou fazer só 30 e acabou. Foi lá de boca. Ato, gesto, individual do empregador. Pode? Não pode não. Ou pior, ele nem me concede o intervalo intrajornada. Falar que não tem na empresa. Não tem? Não, não tem. Nesse caso, o que vai acontecer? E aqui vem a novidade, pode é forma trabalhista, claro. Nesse caso, eu vou ajuizar uma reclamação trabalhista, claro, mas eu não vou postular todo o período do intervalo, não. Eu vou só postular o período suprimido. Quer ver? Vamos aqui na telinha que eu vou colocar uma... Vou puxar um tracinho aqui, ó. Já é outro assunto. Então, imagina que meu intervalo, ele seja de 30 minutos. Tinha que ser uma hora, mas ele me dá 30. Então, todo dia ele me consome os outros 30. Nesse caso, eu vou ajuizar uma reclamação trabalhista e o meu pedido na minha RT vai ser de 30 minutos. Eu não peço uma hora, como dizia, como diz ainda que não foi revogada nem cancelada, a súmula 437 do TST. Ela tem que ser modificada, alterada ou cancelada, mas não foi ainda. Então, ele está me levando 30 minutos. Esses 30 minutos aqui, eu vou pedir com adicional de 50%, é claro, mas só o período. E o pulo agora vem agora. O pulo agora vem agora é ótimo. E a natureza vai ser indenizatória. Então, a natureza desta parcela que eu vou receber vai ser indenizatória, não mais salarial. Ou seja, vai incidir reflexo em tudo? Não vai não. Por ser indenizatória, deixa de incidir o reflexo nas demais verbas trabalhistas. Natureza salarial, claro. Essa foi a alteração da nossa reforma trabalhista. Artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Está no nosso top 10. Repito, quem faz mentoria comigo para a OAB, recebe lá o nosso mapa da mina. Então, estou extraindo essas dicas para vocês aqui, sem nenhum problema. Vocês são meus alunos também do nosso mapa da mina. Então, quem faz a mentoria que está aqui comigo ligado também, eu sei que vários dos meus alunos de mentoria estão aqui. Ótimo, porque eles estão revendo que a gente já conversou bastante. Mas se você não faz a mentoria, não tem problema. Porque eu trouxe para você aqui o mapa da mina. A gente tem lá o nosso mapa da mina, com o que já foi cobrado uma vez, duas vezes, três vezes. Eu estou indo direto na ferida no que é mais cobrado. Tá bom? Então, sinta-se com uma aula de mentoria para você. Não deixa de ser com o resumão da mentoria. Então, dá uma lidinha no 71, parágrafo 4º depois. A dica 3 envolve o tema de férias. E aí, quando eu falo em férias, vamos nos lembrar, e até porque tem novidade, do fracionamento das férias, artigo 134 da CLT. Cai muito. 134, em especial, o parágrafo 1º. E a segunda conversa de férias vai ser o abono pecuniário de férias. Vamos antes falar do fracionamento, que teve alteração. Antes, fracionar... Quando eu falo antes, antes da reforma. Antes, fracionar férias era a exceção da exceção. Hoje, eu posso fracionar, sem nenhum problema. Antes, era a exceção da exceção e só em até dois períodos. Agora, eu posso fracionar, desde que haja concordância do empregado. Cuidado um pouquinho com a prática e vem para a letra da lei, porque é prova da OAB. Ah, na prática é diferente, eu sei, você sabe, mas vão ficar na letrinha da lei. Então, hoje, o fracionamento das férias, ele é permitido, desde que ocorra o consentimento do empregado. Consentimento do empregado. Então, tem que ter lá o multoconsentimento. E aí, essas férias podem ser fracionadas em até três períodos, não mais dois. Cuidado na graduação, que você aprendeu lá, já era. Em até três períodos. Sendo um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos e os demais não podem ser inferiores a cinco dias corridos cada um. Então, hoje, eu posso fracionar? Posso fracionar, desde que haja concordância do empregado, o aceite do empregado. E essa fração das férias vai ocorrer em até três períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos e os demais não inferior a cinco dias corridos cada um. Tá? Atenção em relação a isso. E o abono pecuniário? Outro artigo importante, artigo 143 da CLT. O que é o abono pecuniário? O abono pecuniário é o popular, é o famoso venda de férias. Então, vender férias é um direito potestativo do empregado. Venda de férias é um direito potestativo do empregado e o empregador não pode recusar. Ok? Ligado nisso. Então, é facultado ao empregado converter todo o período de férias? Não. Converter um terço do período de férias a que ele tem direito em abono pecuniário, em venda, né? Relativo aos dias correspondentes. Então, se eu tenho direito, por exemplo, a 30 dias de férias, eu posso vender 10 dias de férias para o meu empregador. Ele tem que aceitar, porque é um direito potestativo do empregado. Quando eu falo em direito potestativo, isso quer dizer que a outra parte não pode recusar. Então, é facultado ao empregado converter um terço do período de férias a que ele tiver direito em abono pecuniário. Agora, você pode estar se perguntando, mas e se o empregado não quiser vender, ele não vende, não é? Sim. Mas e se ele quiser vender? Como é que o empregador tem ciência que esse empregado quer vender um terço das férias? É claro, o legislador criou aqui um prazo. Se o empregado deseja converter um terço das suas férias em abono pecuniário, ele deve requerer a esse empregador até 15 dias, notem, é prazo, até 15 dias antes do término do período aquisitivo e não do período concessivo. Do período, é pegadinha de prova. Do período aquisitivo, é o período do empregado. Os 12 meses que o empregado trabalha, fecha o período aquisitivo. Lembra? Os 12 meses seguintes é o chamado período concessivo. Período esse que o empregador terá para conceder as férias ao empregado. Então, vai requerer até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Lembrem-se também, outra novidade, quem trabalha em regime de termo parcial não podia, antes da reforma trabalhista, converter o terço das férias em abono pecuniário. Agora pode, até porque as férias, para quem trabalha nesse regime, é igual às férias quem trabalha em tempo integral. Então, como foi revogado pela reforma trabalhista o artigo 143, parágrafo 3º da CLT, vamos então entender que quem trabalha hoje em regime de termo parcial pode sim converter um terço das férias em abono pecuniário. Tranquilo? Show? Então respira, vai anotando e vai fluindo, né? É muita coisa, a gente está conversando aqui de bastante tempo. Bom, mais uma dica para você, envolve aqui a estabilidade da gestante. Falando em estabilidade da gestante, é o artigo 10 do ADCT. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Termo inicial, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, período esse que a mulher não pode ser dispensada de forma imotivada, salvo se ela cometer uma falta grave. Fica de olho no artigo 391A da CLT, que relaciona essa estabilidade com o aviso prévio. Como assim, Renzete? Diz o artigo 391A da CLT que se a mulher engravidar no curso do aviso prévio, seja o aviso prévio trabalhado, seja o aviso prévio indenizado, ou seja, não importa se é trabalhado ou indenizado, ela terá sim assegurada a estabilidade provisória no emprego. Então, se a mulher engravidar no curso do aviso prévio trabalhado ou indenizado, ela fará a juiz sim a estabilidade provisória no emprego. É o 391A da nossa CLT. Uma outra coisa bem interessante é o parágrafo único, que é recente, desse artigo 391A, que aplica ao empregado adotante, atenção, não falei a empregada adotante, é o empregado, sexo masculino ou sexo feminino. Eu vou aplicar essa mesma estabilidade ao empregado adotante, que tenha concedido a guarda provisória para fins de adoção. Então, o empregado adotante terá também assegurada a estabilidade provisória no emprego das gestantes. Muito interessante, é o parágrafo único do mesmo artigo 391A da CLT. Me ouve, sustenta aí as teses, depois você vê os dispositivos. Ainda que nessa parte envolvendo estabilidade, mulher, garantias, lembre-se, para não confundir também, que a estabilidade da gestante, você já viu, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. E agora eu vou falar da licença maternidade. Licença maternidade, 120 dias, artigo 392 da CLT. Licença maternidade, prazo de 120 dias. Rezete, essa licença maternidade pode ser prorrogada por mais 60 dias, totalizando 180 dias? Pode. É possível, sim. Se a prova perguntar licença maternidade, vai na fé, 120 dias. Se ela induzir, já aconteceu isso na licença paternidade, não na maternidade, então pode ser que na sua venha maternidade, né? Se ela induzir uma prorrogação da licença maternidade por mais 60 dias, fechando aí 180 dias, é possível, sim. Desde que exista o requerimento da empregada, é claro, e também que aquela empresa participe do programa Empresa Cidadã. Então, se tiver a solicitação da empregada, tem querer, óbvio, e se a empresa participar do programa Empresa Cidadã, será possível prorrogar a licença maternidade de 120 dias por mais 60 dias, totalizando aí 180 dias. Só se tiver essa circunstância na sua prova. Se não tiver, vai na fé, pode marcar 120 dias, ok? Essa licença maternidade também será assegurada para fins de adoção. Então, a empregada que adotar, obtiver a guarda hospital para fins de adoção, também fará jus à licença maternidade, tá bom? E pouco importa aqui, é uma pegadinha antiga, clássica, a idade da criança. Mais uma dica para vocês, envolvendo agora o tema da equiparação salarial, artigo 461 da CLT. Pois bem, quando eu falo equiparação salarial, nós temos que conhecer os requisitos cumulativos da equiparação salarial. Como assim, Renzete, cumulativos? Eu quero dizer que o seguinte, se você tiver ausência de algum dos requisitos que eu vou apresentar para vocês agora, você não vai pensar em equiparação salarial. Para que a equiparação salarial aconteça, os requisitos são requisitos cumulativos. E a previsão está aqui no artigo 461 da CLT, acompanha comigo. Sendo idêntica a função, primeiro requisito, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, não pode ter equiparação com filial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo é o que for feito com igual produtividade, mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e diferença em tempo da função não superior a 2 anos. Olha que interessante, quantos requisitos a reforma trabalhista, como dificultou mais ainda pensar em equiparação salarial, que já era muito difícil, agora é mais difícil ainda. Então, idêntica função, pouco importa a nomenclatura, a denominação, mas tem que ser uma idêntica função. Prestada de trabalho de igual valor, claro que se eu produzo mais, é normal que ganhe muito mais com quem produza menos e tem os mesmos artifícios que o meu produzir. Óbvio, né? Mesmo mecanismo, maquinários, tudo. Agora, mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, nem sonha em pensar hoje em equiparação salarial, como discutisse muito isso, com filiais, grupo econômico, não. Tem que ser mesmo empregador e mesmo estabelecimento. Essa unidade, essa tela aqui, esse lugar, tá? Então vai ter essa ideia da equiparação salarial. Aí o parágrafo primeiro, você já viu comigo aí, ele define que é o trabalho de igual valor e ele traz também aqui o tempo entre pessoas cujo tempo de serviço, tempo de casa, não seja superior a quatro anos. Isso não existia, veio com a reforma e agora já existia, ó. E o tempo na função, ó, dois requisitos, tempo na função não superior a dois anos. Então, tempo de casa, quatro anos, tempo na função, pelo menos dois anos, não superior a dois anos. Então tem que ter essas duas diferenças aí para você pensar na equiparação salarial. Repito, é o artigo 461 da CLT, que a FGV gosta muito, diga-se de passagem. Agora, cuidado com o fato impeditivo da equiparação salarial. Como? Quero dizer, você pode comprovar, e a questão, o case da prova, demonstrar para você que foram preenchidos todos os requisitos cumulativos para uma equiparação salarial. Mas basta que o empregador toma um determinado ato, em audiência ou o que for, para acabar, impedir, afastar definitivamente o pedido de equiparação salarial. Qual é esse requisito? Se a empresa tiver o plano de cargos e salários, quadro de carreira, se a empresa tem quadro de carreira, plano de cargos e salários, isso é um fato impeditivo à ação de equiparação salarial. Por quê? Porque se tem quadro de carreira, plano de cargos e salários, a sua majoração, o seu aumento vai chegar na hora certa, preenchidos os requisitos que estão previstos lá. Então, isso é um fato que, ah, eu preenchi todos os requisitos, a empresa foi e mostrou o plano de cargos e salários, quadro de carreira. Então, isso impede a equiparação salarial. É o 461, parágrafo segundo da CLT. Mas atenção ao detalhe, à novidade. Esse quadro de carreira, esse plano de cargos e salários, para que ele fosse um fato impeditivo à equiparação salarial, ele tinha que ter a chancela, a homologação do antigo Ministério do Trabalho. Hoje, a gente sabe que não tem mais o Ministério do Trabalho, esse órgão foi fracionado às competências, mas outros três ministérios, e aqui seria o responsável, talvez, o Ministério da Economia. Só que não importa saber qual é o Ministério, hoje, responsável, já que a própria reforma trabalhista afastou a necessidade, dispensou a necessidade de qualquer homologação para esse quadro de carreira ou para esse plano de cargos e salários. Então, pode, rasgando verba no popular, chegar o empregador, a reclamada numa audiência, apresentar lá um papelzinho, ofício, dizendo que ia estar aqui no plano de cargos e salários, está valendo, porque não se exige mais nenhuma homologação de órgão competente. Tá bom? Ligados nisso. Dica número 6, na minha ordem aqui, alteração contratual. Alteração contratual, artigo 468 da CLT. Primeira dica, a regra não é alterar o contrato de trabalho. Até tendo em vista aquele princípio de direito civil do Pacta Assunto Servanda, uma vez celebrado um contrato, ele deve seguir até o final. Só que, de forma excepcional, pode existir alterações no contrato de trabalho, mas exigiu o artigo 468 da CLT, desde que essas alterações sejam por mútuo consentimento, ou seja, bilateral. E ainda assim, que elas não acarretem, quer direta, quer indiretamente, prejuízos ao empregado. A regra é não alterar. Mas se você alterar, essas alterações não podem acarretar, quer direta, quer indiretamente, prejuízos ao empregado. Sob pena de nulidade dessa cláusula infringente da garantia. Reversão, retorno ao cargo anteriormente ocupado. Não confundam a reversão com o rebaixamento. Rebaixamento é vedado pelo nosso ordenamento jurídico pátrio. A reversão não. E o que é reversão? Vamos a um exemplo. Vamos imaginar que você seja um empregado da minha loja de roupas. Você é aquele vendedor dos sonhos. Você consegue destruir o cartão de crédito de uma cliente em 10 minutos. Então tu vende, vende muito. Você tem um bom gogó pra venda e você é o cara. Já que você me dá tanto lucro, eu sou empregador, e eu tenho hoje, nesse momento, uma vaga de gerente disponível, eu vou te fazer o convite. Quer deixar a função de vendedor e ocupar esse cargo de gerente? Você é muito desasmado, você vai. Feliz da vida. Agora eu sou o gerente. Fui reconhecido na empresa. Mas acontece, isso acontece muito, que você não funciona muito bem como gerente. Você não é um bom líder, você não tem a liderança nata com você. Então você se atrapalhou inteiro com aquele computador, tendo que organizar funcionários, ver quem falta, quem não falta, dar ordem, substituir material, peça. Você se atrapalhou. Você se esforçou. Você não cometeu justa causa. Não, não foi isso. Mas você não funcionou como gerente. Você é bom como vendedor. Por que eu, empregador, vou perder essa mão de obra magnífica como vendedor? Por que eu não poderia colocar você de volta nessa função? É claro que, por isso, o nosso ordenamento, nosso CLT, sem permitiu a figura da reversão. Reversão é colocar o empregado no cargo anteriormente ocupado. E eu vou fazer isso. Mas nós temos um problema. Essa reversão é possível. Mas o que a gente vai fazer com aquela gratificação de função que você estava recebendo como gerente? Já que você vai deixar a gerência e vai voltar a ser vendedor, como fica gratificação. E aí, nós tínhamos uma... Temos ainda, porque no meio não foi cancelada, mas foi impactada pela reforma trabalhista, que é a súmula 372 do TST, lá no seu item 1, que dizia o seguinte, olha, se ocupar a função de confiança por 10, por 10, por 10, por 10 ou mais anos, pode ser revertido, mas traz consigo a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira ou econômica. E agora? Agora não mais. Não importa se você ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 4 anos, 20 anos, 50 anos. Nossa, com o tempo para testar o empregado, né? Não importa. Você vai ser revertido e você perde a gratificação. Então, não se incorpora mais à gratificação de função. Não importa com o tempo que você ocupe a função, você pode ser revertido, sim, ao cargo anteriormente culpado, deixando a gratificação. Não importando aí, independente do tempo de exercício naquela função. Tá bom? Fica ligado nisso. Super importante. Artigo 468, parágrafos 1º, parágrafo 2º da nossa LT. Falar mais um pouquinho de alteração do contrato de trabalho. E lembrar o que é a transferência. Cuidado. Para o direito do trabalho, a transferência é aquela que acarretar necessariamente mudança de domicílio. Eu trabalho no Rio e vou para o Recife. É transferência. Porque tem que ter mudança. Não tem como eu trabalhar em Recife e morar no Rio de Janeiro, todo dia a gente fazer esse trajeto. Não existe. Uma coisa é, eu trabalho na cidade do Rio de Janeiro, cidade, e eu vou ser... O empregador manda eu ir para Copacabana. Um bairro que todo mundo conhece, famoso no Rio de Janeiro. Saio do centro e vou para Copacabana. Copacabana e centro estão dentro da cidade do Rio de Janeiro. Isso vai implicar que eu mude de minha residência para trabalhar agora em Copacabana? Claro que não. Pode ser que eu pegue um ônibus a mais, um metrô a mais, não importa. Mas não é uma transferência. Eu posso chamar do que eu quiser. Remoção, deslocamento, o que eu quiser no direito do trabalho. Agora, transferência é só aquela que acarretar necessariamente mudança de domicílio. Sai do Rio, vai para São Paulo. Sai de São Paulo, vai para Floripa. Isso é transferência. Tá bom? Agora, cuidado. Essa transferência, ela, em regra, ela ocorre por multo consentimento. Tem que ser, em regra, bilateral, o empregado concordando. Mas mesmo concordando, para que ocorra a transferência, existe um requisito muito específico, que é a real necessidade do serviço. Isso é muito importante. Eu não posso transferir um empregado, por ato bilateral ou até unilateral, de forma prejudicial. Então, tem que acarretar a mudança de domicílio e também a real necessidade do serviço, sob pena, se considerar uma transferência abusiva, de acordo com a própria súmula 43 do TST. Tá bom? Tranquilo quanto a isso? Espero que sim. Não esqueça de mais um detalhe também de transferência. Quando a gente fala em transferência, ela pode ser provisória ou definitiva. A transferência definitiva não gera nenhum adicional para o empregado. Já a transferência é provisória, ele vai e mais volta, não importa o tempo, não há previsão sobre o tempo, nem na CLT, nem na súmula, nem na OJ, não tem. Então, é provisória porque em quanto durar aquela situação, de acordo com o artigo 469, parágrafo 3º da CLT. Se a transferência é provisória, o empregado receberá um adicional nunca inferior a 25%. A FGV tentara nesse adicional, hein? 469, parágrafo 3º da CLT. Há 25% dos valores que o empregado recebia na origem, na localidade que ele está saindo. É essa transferência provisória. Se for uma transferência definitiva, não gera adicional. Tá bom? Não vai errar isso. Nossa dica número 7 envolve a terminação, a extinção do contrato de trabalho, o artigo 477 da CLT. Primeira coisa, é bom que você lembre que agora com a reforma trabalhista, não existe mais a necessidade de você ir até o sindicato ou algum órgão competente para homologar as verbas recisórias daquele empregado. Isso resolve agora internamente na empresa, desde que o empregador comunique aos órgãos competentes a dispensa daquele empregado. Pois bem, o que pode ter acabado foi a obrigatoriedade de homologação para os empregados com mais de um ano de casa das verbas perante o sindicato. Agora, isso não acabou com o termo de rescisão do contrato de trabalho. O TRCT permanece e esse TRCT tem que colocar lá, discriminar parcela por parcela, que esse empregado fará jus, desconto por desconto, e também especificar a natureza de cada parcela, o que é salarial e o que é indenizatório. Compensação. O que é compensação? Compensação ocorre quando o empregado e o empregador são credores e devedores ao mesmo tempo. O exemplo clássico é quando o empregado chega para o empregador e fala, Chefe, estou saindo da empresa, estou saindo agora, já, já arrumei uma outra empresa. Então, nota, se você está pedindo demissão, o empregador tem que pagar as verbas. E você tem que dar o aviso prévio para esse empregador, mas você não vai cumprir o aviso prévio. Então, o empregador pode descontar o período correspondente ao aviso prévio. Isso é uma compensação. Somos credores e devedores ao mesmo tempo. Mas qual é o pulo do gato aqui? O artigo 477, parágrafo 5º da CLT, diz que a compensação, nessa situação, ela não pode ser superior ao mês de remuneração do empregado. Então, limitou o legislador a compensação, aqui embaixo, extrajudicial, é claro, a um mês de remuneração do empregado. Então, fica ligado na continha, se for preciso, lá na questão. Pois bem, prazo para pagamento. Nós tínhamos dois prazos para pagamento de verbas decisórias. Se o aviso prévio fosse trabalhado era de uma forma, se o aviso prévio fosse denizado era de uma outra forma. A reforma trabalhista veio e unificou, acabou com isso. Hoje eu tenho um prazo único. Já que eu não vou mais a sindicato homologar nada, o empregador entrega ao empregado os documentos que comprovem a comunicação do término da restrição do contrato de trabalho, bem como o pagamento dos valores constantes do RCT vão ser efetuados até 10 dias. Quanto? Até a nota 10 dias contados do prazo, contados a partir do término do contrato. Então, para entregar a documentação, comprove a comunicação da restrição do contrato de trabalho, porque se o empregado possa dar entrada no FGTS, seguro desemprego, aquilo tudo. Então, essa documentação comprobatória e também o pagamento das verbas decisórias acontecem até 10 dias, contados a partir do término do contrato de trabalho. Tá? Ligadíssimos nisso. Próxima dica, dirigente sindical, artigo 543, parágrafo 3º da CLT. O dirigente sindical, e assim como a súmula 369 também, que é importante que você dê uma olhadinha, ele traz o termo inicial dessa estabilidade e o termo final. O dirigente sindical, ele vai ter estável, ele será estável. Ele tem que ter a bolha protetiva, já que ele vai dar de cara, vai ter de cara com o empregador. Então, começa a garantia dele com o registro da candidatura, e confirma se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato. Então, termo inicial, registro da candidatura. Confirma se eleito, e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do seu mandato. Ele só pode ser dispensado se ele cometer uma falta grave durante o período estabilitário. O dirigente sindical só pode ser dispensado se ele cometer uma falta grave. Não basta isso. Essa falta grave tem que ser apurada, confirmada, chancelada pelo poder judiciário trabalhista, através de uma ação chamada inquérito para apuração de falta grave. Então, o inquérito pode ser na segunda fase. O inquérito, quem saiba, né? Está comigo na segunda fase? Então, vamos embora. Esse inquérito, ele exatamente pode confirmar ou não essa falta grave praticada pelo dirigente sindical. Ok? Só uma observação final, prometo para eu dormir, dormir sossegado. Eu falei com você de intervalo intra-jornada, não foi? Foi. Só esqueci de um detalhe, lembrei agora, ainda bem. Não esquece, coloca um asterisco aí. Do artigo 610A, inciso 3 da CLT. O 610A é a essência da reforma trabalhista, né? O negociado prevalecer sobre o legislado. E o inciso 3, permite que o intervalo intra-jornada, respeitado, claro, o limite mínimo de 30 minutos, seja reduzido. Então, permitiu redução, por norma coletiva, do intervalo intra-jornada para repouso e alimentação, de no mínimo 30 minutos. Fica ligado nisso. Sempre, claro, para jornada superior às 16 horas. Ok? Acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, prazo máximo 2 anos. Agora, com a reforma trabalhista, o acordo coletivo de trabalho prevalece sobre a convenção coletiva, mesmo que prejudicial. Porque é dito lá que sempre, artigo 620A do CLT, sempre o acordo coletivo de trabalho vai prevalecer sobre a convenção. Se é sempre, ainda que prejudicial. Eu posso entender assim. Tá bom? Tudo bem? Então, isso é importante que você também pegue lá e marque. A teoria da outra atividade, ela acaba. Acaba com a reforma trabalhista. Tinha já o entendimento do STF, mas ela acaba com a reforma trabalhista. Lembra da teoria da outra atividade? Hum, hum, não lembra. Olha lá, hein. Teoria da outra atividade não pode. Eu não posso prorrogar uma disposição expressa, norma coletiva, até que uma outra norma venha a ser elaborada. Claro que não. Se eu tenho o prazo máximo de validade da norma coletiva 2 anos, o que você conseguir lá uma cesta básica, o que for, é por esse prazo. Não vai ficar esperando uma nova norma coletiva para disciplinar aquela novamente. Claro que não. Acabou o prazo, acabou lá a garantia. Tá bom? Fim, então, da teoria da outra atividade que era prevista. Tá lá ainda, né? Na súmula 277 do nosso TST. Tá? Detalhes importantes. Você sabe disso. Lembre-se também aqui, ainda no 611A da CLT, a gente sabe que a redução salarial, ela é, não é possível por ato unilateral do empregador. O que vigora é o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, que traz o princípio da irredutibilidade salarial. Mas esse princípio não é um princípio absoluto, é um princípio relativo, já que eu posso reduzir, sim, salário do empregado mediante previsão em norma coletiva. Norma coletiva. E aí, a reforma trabalhista trouxe aí uma, deu um ônus pro empregador. Diz o seguinte, olha, se você reduzir salário desse empregado, em contrapartida, criou-se uma contrapartida, é a única que existe hoje, em contrapartida, nesse período, esse empregado não pode ser dispensado de forma imotivada. Então, a reforma criou aí uma contrapartida pro empregador que reduz, claro, via norma coletiva, os salários dos empregados. É isso. Conversamos bastante. As minhas impressões aí sobre o direito de trabalho são essas pra sua prova, que tá se aproximando, tá chegando aí. Eu fiz aqui pra vocês o top 10. Eu peguei lá da mentoria que eu tenho com meus alunos. Se tiver interesse de participar da mentoria pra segunda fase, entre em contato comigo, tá? A gente tem a mentoria e a prova pra isso. Então, na mentoria, a gente vê o que é mais cobrado, a gente vai na ferida mesmo. Então, eu faço o raio-x das provas, o que já caiu mais de uma vez, mais de duas, e a chance de acerto com a mentoria é enorme, é gigante. Sem comentários, tá? Não vou ficar comendo no meu peixe, não. Mas pergunta pra quem já fez. É enorme. Então, você é meu convidado pra conhecer esse trabalho depois, caso você tenha interesse e esteja na segunda fase em trabalho, é claro, né? Bom, vou deixar mais uma vez o QR Code aqui com nossas dicas do Telegram. Só você mirar o celular aqui nesse QR Code, você vai entrar direto, não vai digitar nada e vai receber dicas, notícias, atualizações. E te espero também no meu Instagram, né? Por favor, me segue lá no arroba prof.renzete. Posta uma fotinha que tá ligada comigo aqui nessa revisão pra eu repostar. Estamos juntos, porque falta muito pouco pra você pegar essa carteira e se tornar uma advogada, uma advogada. Vamos vencer no domingo a primeira etapa, a primeira etapazinha ali, o primeiro tijolo pra já ir pra segunda fase, segunda fase, você é meu convidado, óbvio, em trabalho e você avançar mais, mais e mais e pegar essa carteira. Falta pouco pra isso. Acredita em você. Eu acredito. Me permita te entregar essa carteira. Eu vou com você até o final. Reta final, bons estudos, boa revisão, sempre avante e nunca, claro, nunca se esqueça que trabalho não dá trabalho. Tchau! Tchau!